Está existindo um movimento até aqui bem interessante. Algumas pessoas estão a preferir pagar mais por carros pequenos mais equipados do que pagar o mesmo valor por carros grandes mas mais simples. Isto está acontecendo muito aqui no nosso mercado. Provavelmente as pessoas prefiram ter um carro assim 1.5 pequeno assim com uma aparência mais dinâmica do que ter um carro assim mais discreto, maior e sem graça. No episódio 2 nós vamos comparar aqui três carros pequenos que mais vendem aqui no nosso território moçambicano. Seja muito bem vindo ao moçambicano YouTube Comic More. É um prazer ter vós desse lado, ok? Neste episódio vamos fazer o comparativo entre Mazda Demius Porte 2678, Honda Fit RS da segunda geração 2008-2009 e o rei deles todos, Toyota Rats Porte 1.5 200678, ok? São três carros que são muito cobiçados aqui meus amigos, são três carros que mais vendem, que dessa forma deixa os seus possíveis novos donos preocupados porque não sabem dentre os três qual é que vai escolher, não temos como comprar os três, então temos que escolher só um. Aqui nas comparativas eu vou ajudar-vos a saírem desse barulho de uma vez por todas. Dia de compra destes três carros já temos aqui no canal, eu vou deixar nos cartões, então depois deste vídeo ou antes deste vídeo pode ir lá e vai apreciar preços, consumo, espaço interno, equipamentos, estas coisas todas lá já terá aqui, é um comparativo assim mais rápido, mais técnico, ok? Em termos de estética para mim nesses três carros eu acredito que eles todos são bonitos. Se formos aqui a fazer um degrau, ok? Níveis de beleza deles todos, eu acho que o mais bonito deles todos é o Mazda Demi. A seguir eu optaria pelo Honda Fit e em terceiro lugar deixaria o Toyota Rats, ok? Eles todos são bonitos, mas ao meu entender eu acho que o Mazda Demi é mais bonito deles todos, isso não resta em dúvida. Caros hatchbacks vão ser mais bonitos do que caros MPVs. Os caros MPVs eles estão ali a tentar ter mais espaço, implora de menos estética, ok? Os caros MPVs nem sempre vão ser bonitos. Agora caros Sedat, hatchbacks, esses são caros mais bem definidos, as marcas desenham estes caros com uma facilidade assim até que mais interessante. Então o Mazda Demi para mim vai ser o mais bonito deles todos. Espaço interno, não restam dúvidas, quem era o mais bonito aqui vai ficar em terceiro lugar, ok? Em primeiro lugar eu acho que Toyota Rats tem muito espaço, eu tenho mais espaço. Em segundo lugar eu deixo o Honda Fit e em terceiro lugar o Mazda Demi, ok? Infelizmente o Mazda Demi é o que tem menos espaço, porque ali a Mazda tentou desenhar um carro bonito, só que esqueceu-se que não se vive só de beleza, temos espaço para essas pessoas que acham um carro bonito poderem andar com sua família em paz, ok? Equipamentos, acredito que eles todos estejam dentro da média, ok? De Sérgio eles tem airbag duplo, frontal, opcionalmente podem vir com airbag lateral e de cortina, eles todos podem vir com estes opcionais. ar-condicionado digital, podem vir opcionalmente eles todos com estes direitos, as janelas elétricas, apoio de cabeça em três pontos para quadro-ocupante, o quinto é no meio nos três, infelizmente não tem apoio de cabeça nem cinto de três pontos, infelizmente isto é um pênalti. Qualidade dos materiais, eu acredito que o Mazda Demi tenha qualidade melhor aqui de construção, assim que vem o Honda Fit e em terceiro lugar vem o Rats com muitos plásticos ali em abundância, mas o Honda Fit e o Toyota Rats são os únicos que têm o teto, o solar opcionalmente, né? Panorâmico, então aquilo dá um charme à parte ao modelo, ambos podem vir opcionalmente com chave por presença, ok? O Honda Fit pode vir com controle de cruzeiro simples, né? Não adaptativo, comando de som no volante também, controle de hidração e de estabilidade pode vir também como opcional, o teu atarates vem com isto. Agora o Mazda Demi é mais difícil encontrar ele com controle de hidração e de estabilidade, mas o Mazda Demi é o único que para além das luzes automáticas pode vir também com os limpadores do para-brisa automático, então isso é um charme à parte. Agora, sistema de navegação, câmera direta, esses três podem vir com isto, tanto de fábrica como opcional ou até aftermarket, podemos ali encaixar essas coisas e saímos disto lá. Agora, mecânica ali à frente, provavelmente para quem procura estes carros está muito interessado também em saber sobre a mecânica destes carros, ok? Todos eles têm motor 1.5. Em termos de níveis de potência, o mais potente é o Honda Fit com 120 cavalos e 145 nitrometros de torque. A seguir, vem o Mazda Demi com 113 cavalos e 140 nitrometros de torque. Por último, vem o Torotarates com 110 cavalos e 140 nitrometros de torque, ok? Caixa automática CVT em todos e eles todos têm um programa para simular trocas de marcha. Não estamos a operar a marcha nenhuma ali, estamos a operar um computador, ok? A mesma sensação que nós temos quando jogamos games e ficamos ali a por primeira, a segunda. É exatamente a mesma coisa. Suspensão independente à frente e extorsão atrás, ambos estão assim. Freja discos nos dois gestos, somente o Fit tem isto, infelizmente o Damio tem frio. Há tambor lá atrás, todos eles têm suspensões assim mais rígidas, voltadas mais a performance, mas os que têm suspensão mais dura e mais dinâmica são o Honda Fit RS e o Mazda DM Sport. O Toyota Rats não vos aconselho muito a fazer manobras assim em delta velocidade e ainda não é muito plausível que ele tenha realmente suspensão manutenção de esportiva, isso eu tenho minhas dúvidas, mas a Toyota diz que pronto, a carga dos amortecedores é um pouco mais rígida, mas pronto, não tentem isso, é um cara que tem uma cabine assim um pouco mais alta, então para a condição mesmo esportiva nesses três optem pelo Mazda DM e Honda Fit, são os que eu ponho a minha mão no fogo que ali realmente eles trabalharam na suspensão desses carros. Manutenção, pronto, Toyota Rats é o mais fácil de manter, é um motor 1NZF, é um motor que a gente já conhece lá de trás, lá é um motor super fiável, agora Mazda DM e Honda Fit são carros também super confiáveis, só que a manutenção vai ser um pouco mais cara do que estamos habituados nos carros da Toyota, mas também são carros confiáveis e de certa forma fáceis de manter esses carros, ok. Consumos, pronto, aqui o bicho vai pegar de novo para a Honda, deles três é o que mais gasta, ok, a seguir dos que gastam mais vem o Mazda DM e o mais econômico deles todos, Toyota Rats, Toyota Rats consegue ser mais econômico, a seguir o Mazda DM e por último Honda Fit, Honda Fit infelizmente gasta, gasta bastante, a segunda geração do Honda Fit gasta mesmo combustível de verdade, nem para ser um cara assim tão pequeno. Preços, é assim, Mazda DM e Honda Fit custam mais ou menos a mesma coisa, 350, 330, custam mais ou menos a mesma coisa, o Rats é que está muito fora dos preços destes carros, vão encontrar ele lá na versão Sport, 370, 380, o céu é que é o limite para o preço daquele carro, infelizmente é um cara que valoriza e valoriza bastante, então posso estar aqui a gravar isto com uma média de preço, quando você assistir este vídeo em dezembro, este carro estará a custar 420 provavelmente, então é um cara que tem preços assim um pouco mais elevados, mas diga aqui para minha família, qual desses três honestamente você compraria para si? Prontos, para mim, o que tem melhor custo-benefício, o que transmite mais emoções é o Honda Fit RS, ok? É um carro que podemos levar todos, é um carro estável, beleza? É questionável, ok? É um carro estável, é um carro que anda bem, embora ele gaste um pouco mais, agora, o Mazda DM é um carro bonito, é um carro que corre, é um carro que é estável, mas deixa de lado o quesito família, ok? É um carro para solteiro, não temos porta-malas, não temos bom espaço lá atrás, então isto tudo acaba comprometendo um bocadinho este carro, eu gostaria muito de levar de verdade este carro, mas o que está a acontecer aqui tem que ser unânime, tem que ser muito imparcial, o que não basta só ser bonito, nós não vivemos sozinhos, nós temos família, temos pai, temos que pensar nessas pessoas todas que são à nossa volta, nós temos que ter um carro que podemos levar essas pessoas sempre que for necessário, então, naquele carro, infelizmente, o porta-malas não vamos levar grande coisa, ele atrás não cabe também tanta coisa assim. Agora, o TOTARATS é o que tem mais espaço desses todos, só que ele custa muito dinheiro, se ele custasse mais ou menos na média do preço destes outros, outros, eu acredito que ele seria o melhor deles todos em termos de custo-benefício, agora, quando ele começa a custar 30, 40 mil a mais do que um FIT, por exemplo, que tem basicamente quase o mesmo espaço, o que acontece é que a cabine do FIT é mais baixa, ok? Então, de largura e comprimento eles têm a mesma coisa, só que a cabine do FIT é mais baixa justamente para privilegiar uma condução mais esportiva, de certa forma, se o RATS tivesse um preço assim mais convidativo na versão Sport, eu acredito que o RATS também teria muitos argumentos para bater de igual para igual com o FIT, só que questão de preço, o preço dele acaba sendo um problema para ele, mas quanto a mim, eu ficaria com o ONDA FIT, eu sei que maior parte de vós iriam ficar com o RATS e uma outra grande parte também ficariam com o DEM, eu acho que pouca gente ficaria com o ONDA FIT, mas pronto, eu conhecedor da marca, acredito que o ONDA FIT iria me atender, iria me atender muito bem. Estamos juntos, família, que é um abraço!